. . . . . . . A gente tá descendo ali Caralho, eu tô acertando com essa AMK 100 milhas direto Embaixo Tá no buraco aí Tem dois Matei Olha só ele Tem mais tiro do Palau Seis e oito Cara, tem que matar quatro ainda Tem que matar dois Caralho Fala, eu preciso tomar ajuda Tem que tomar cuidado aí, Felipe Matei mais um Matei mais um Faltam dois Caralho, só falta... só tô igual ali Caralho Caralho Essa porra tá bugada Caralho Ali dentro, ali dentro, olha... vai peraí peraí tem dois ali, eu vou só matar um oi oi não, só tem um já fiz mateu que deu um tiro na cabeça ai cara, agora falta a gente ta com tem 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 quatro, quanta gente eu preciso matar um desses vai matar achei aqui atrás mata ele vou deixar passei e aqui aqui ó oi 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 oi